Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e esse vídeo de hoje é mais uma dica de um trabalho com o método do corte sintesimal. Eu aprendi a fazer a base da saia e aí o primeiro modelo que eles oferecem é uma saia de pala com prega. Então a pala eu fiz aqui, aí eu fechei a pence e aí ao fechar a pence dá esse anatômico na pala e aí ela vai ficar com uma subida no centro da frente e um biquinho mais para a lateral. E aqui é a parte de baixo com a prega. A prega vai ficar assim, dobrada e aí eu vou costurar aqui. Tá casando bem? Eu já medi. Tá casando bem a pala, tanto fechando a pence como com a prega fechada também.